Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Melina e no vídeo de hoje nós continuamos na saga de experimentar um monte de panetones. Bom, e os panetones dessa vez são panetones da Cacau Show, que eu não experimentei no outro vídeo. Se você não viu o outro vídeo, eu vou deixar aqui no card, tá? E quais são os sabores que a gente vai experimentar hoje? A gente vai experimentar o panetone trufado de coco, que é uma novidade desse ano da Cacau Show, o panetone belga, que vem nessa caixa super chique, e o panetone bendito cacau, que também vem nessa caixa chique, e é um panetone de chocolate meio amargo. Então vamos começar? Vamos começar pelo panetone bendito cacau, porque como ele é amargo, e eu gosto mais de chocolate docinho, é melhor eu experimentar ele antes, porque senão eu vou estar achando os outros mais gostosos. Então vamos começar por ele pra eu sentir melhor o sabor. Ó, gente, a embalagem dele é assim, muito chique, muito bonita, daquelas latas que dá pra te guardar depois. Vem com essa tagzinha, tá? Muito lindo, achei chique, é uma embalagem, adorei. É bom pra guardar panetone que é fácil, e é bom pra usar depois também, né gente? É uma embalagem ótima. E o que que fala aqui na embalagem sobre ele? Fala que ele é um panetone com gotas de chocolate 55% cacau, recheio de trufa de chocolate intenso, e coberto com chocolate 70% cacau, e decorado com chocolate branco. Então ele é um monte de chocolate meio amargo, com uma decoraçãozinha de chocolate branco. Ele tem 750 gramas, e eu paguei R$ 84,99. Vamos tirar ele do saquinho. Ele não tem aquela embalagem de... Péu, sabe? Aquela forminha de papel que os panetones vêm. Ele é inteiro coberto com chocolate, olha gente. Tira aqui, ó. Ele é inteiro coberto com chocolate, bem pra sujar bastante minha mão. Mas tá vendo que já dá pra ver que ele é bem escuro, porque ele é chocolate amargo? Então vamos cortar no meio. Vamos ver se ele é bem recheado, ó gente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui tá tudo na minha mão esse chocolatão aqui. Ai, que meleca. Ó, gente. Achei bem recheado. Achei bem bonito. Tá com uma cara de ser bem fofinha a massa. Vamos experimentar. Ó, gente. A gente fatia saiu assim. Achei bem recheada. Mas do outro lado tá assim. Mas não tem problema, porque é uma fatia fina, ó. E acho que só esse recheio aqui já é suficiente pra ela. Vamos começar pela massa. Vou ver um pedaço aqui que tem massa sozinha. A massa tá fofinha. Tá macia, com gosto bom. A única coisa é que ela não tá tão molhadinha. Eu experimentei para a tênis da Cacau chocó com a massa mais molhada. Mas não tá seca, tá gostosa. Então, é um ponto bom. Vou experimentar a cobertura. É um chocolate mais amargo. Mas não é uma coisa que incomoda na boca, não. Não é aquele amargo ruim. É um amargo suave, embora ele seja 75%. A trufa de chocolate que vem no meio, ela é bem dura, tá vendo? E fala só que ela é de chocolate. Ó, deixa eu mostrar ela. Bem dura. Tá difícil de esmagar. E fala só que ela é de chocolate intenso. Não fala qual a porcentagem. Então, vamos experimentar, ver se é boa. Uma trufa gostosa também, gente. Dá pra sentir que é de chocolate mais amargo, mas não é um meio amargo ruim. Meio amargo suave. Gostoso também. Eu não sou fã de chocolate mais amargo. Eu como, porque eu sou uma draguinha. Então, eu como tudo mesmo. Mas, gente, tá um chocolate mais amargo gostoso, tá? É, se eu ganhasse, eu ia comer tudo feliz da vida, tá? Eu prefiro chocolate com leite, mas se eu ganhasse, ia comer feliz da vida. Então, se você gosta de chocolate mais amargo, tá aprovado. Vamos para o próximo. O próximo vai ser o de chocolate belga. A embalagem dele é lindíssima, igual a do bendito cacau. Ele também tem essa tampa linda. Vem com o laço, que está de ponta cabeça. Deixa eu virar. Ó, vem com o laço. E com essa tagzinha aqui, explicando sobre o panetone. Muito chique, gente. Ó, o que que fala aqui na tag? Fala que é um panetone com gotas de chocolate ao leite, recheio de trufa tradicional, coberto com chocolate ao leite belga e decorado com chocolate intenso. Então, é tudo chocolate ao leite. Tem chocolate ao leite belga na cobertura, o recheio de trufa e tem só uma decoração com chocolate meio amargo. Ele tem 750 gramas, tá? E eu paguei R$ 89,90. Ele é mais caro do que o panetone do bendito cacau. Vamos abrir. Ó, gente, já abri, já tirei da caixa tudo. E ele é assim, ó, inteiro coberto de chocolate. Não tem aquela capinha de papel, aquela forminha de papel. É bem bonito, né? Eu não tirei do plástico inteiro, porque faz uma melecona na minha mão, tá? Faz muita meleca, então eu deixei aqui um pouquinho do plástico. E vamos cortar no meio pra ver se ele é bem recheado. Gente, ele é super, super não. Bem recheado. Então, o chocotone é assim e vamos cortar uma fatia, tá? Cortei a fatia. Desse lado não parece muito recheado, mas olha desse lado, quanto recheio de trufa tem. Então, é bem recheado, tá? Vamos começar pela massa. Massa tá macia, molhadinha do jeito certo, gente. Não teve um panetone da Cacau Show que eu provei que a massa não estivesse gostosa. Molhadinha, macia, sempre a massa da Cacau Show tá ótima. A cobertura também tá bem gostosa, tá? Um chocolate de leite bem gostoso. E vamos pro recheio, que é o que interessa. Não é só o que interessa, mas interessa bastante. Uma trufa ao leite. Acho que não tá tão, assim, parecido com as trufas da Cacau Show. Porque antes tinha algumas trufas que tinham um gosto muito característico, né? Essa daqui lembra um pouco, mas não é aquele gostão de trufa da Cacau Show que tinha antigamente. Tá uma trufa gostosa e só um pouquinho alcoólica. Não é muito alcoólica, não, mas tá bem gostosa, tá? Bem trufinha mesmo, bem durinha. Tá diferente da trufa, do panetone trufado sem cobertura de chocolate que eu experimentei no primeiro vídeo da Cacau Show que eu gravei. Tá diferente o gosto, essa daqui tá mais durinha, tá? Aquela lá era mais cremosa. Mas tá muito bom, mas acho que eu prefiro a trufa do chocotone que não é... Que não tem cobertura de chocolate. Que é um chocotone até mais barato, né? Mas acho que eu prefiro aquela trufa. E não é muito alcoólica, tá? Tem um gostinho bem fraquinho de álcool. Tá gostoso, tá aprovado. Gente, o próximo e último panetone do vídeo é o panetone trufado de coco. Esse daqui, eu acho que ele é lançamento porque eu não lembro dele ter o ano passado. E eu achei bem interessante essa proposta de uma trufa de coco. Acho que vai ser bem gostosa. A embalagem dele é assim. É uma embalagem mais simples do que as dos outros, mas também é bonita, tá? Tem esse lacinho aqui na frente que é bem fofinho. E o que que fala aqui? Qual que é a descrição que tá na caixinha? Fala assim. Panetone com coco e recheio sabor coco. Coberto com chocolate ao leite e decorado com coco. Então, ele vai ter o recheio de coco. Vai ter coco na massa, pelo que eu entendi. E vai ter a cobertura de chocolate ao leite com coquinhos em cima. Acho que vai ser muito gostoso pra quem gosta de coco, né gente? Ele tem 650 gramas, então ele é mais leve do que os outros que eu provei. E ele custou R$ 62,90. Então, vamos abrir e vamos experimentar, ver se ele é bom e se vale a pena. Gente, tirei ele da caixinha. Ele é assim. Ele já vem com a forminha, tá? Ele não é aquele inteiro de chocolate. E vamos abrir o saquinho. Ó, o panetone fora do saquinho é assim. Achei ele bonito. Achei que tá com uma carinha bonita. E a cobertura é assim, ó. De chocolate ao leite com coco ralado em cima. Parece muito apetitoso. Eu, pelo menos, gosto de coco. Vamos cortar e ver se ele é bem recheado. Gente, vamos abrir. Ó, e a massa dele é uma massa escura, tá vendo? Na embalagem não falava nada sobre ela ser escura. Mas achei que tá com uma cara boa. Achei que tá com uma cara apetitosa. Achei que tem uma quantidade arrasável de recheio. Os da Cacau Show sempre tem. Nunca me decepcionei. Nunca achei que tinha pouco recheio. E vamos cortar uma fatia pra experimentar. Vai ser gostoso. Às vezes a gente corta o da Cacau Show em algum lugar diferente, assim, que não parece que tem muito recheio. Mas quando a gente experimenta ou corta uma fatia num lugar onde parece que tem pouco recheio, sempre acaba tendo. Então, assim, é uma marca que eu não me preocupo. Que eu sei que... Que eu sei que costuma ter bastante recheio. Mesmo que às vezes quando a gente corte não pareça que tem. Cortei. A fatia tá assim de um lado. E do outro lado tem menos recheio, tá vendo? Mas ele tá bem bom. Vou começar pela massa, né? Experimentar a massa. Tentar experimentar sem pedaços de recheio aqui. Dá pra sentir que tem uns pedacinhos de coco na massa, tá? Ela tá gostosa, mas ela tem um pouquinho... Ela é um pouquinho menos molhadinha do que as massas tradicionais. Mas não tá seca de forma alguma. Não comi nenhum panetano da Cacau Show que tivesse seco, tá? Mas é interessante. Achei gostoso esses coquinhos que tem no meio. Vou comer a cobertura agora. Tá gostosa também, gente. Vamos pra trufa de coco. Ela tá uma trufa bem cremosa, assim. Esse recheio de coco, né? Tá bem cremoso. É, parece um creminho de coco. Parece um creminho com pedacinhos de coco, assim. Pedacinhos bem pequenininhos de coco. Achei gostoso. Achei que quem gosta de coisa de prestígio, desse tipo de coisa, vai gostar bastante desse panetone. Enfim, vamos para o ranking que eu sempre faço no final do vídeo. Pra falar qual panetone eu achei mais gostoso. Antes de começar o ranking, eu queria dizer que todos os panetones estão gostosos, tá? Achei todos eles bem saborosos. Gosto muito dos panetones da Cacau Show. Gosto também da massa da Cacau Show, porque ela costuma ser molhadinha e gostosa. Agora, indo pro ranking, em primeiro lugar ficou o panetone trufado de coco. Eu gostei da combinação, tá, gente? Do chocolate com coco. Achei que não tá uma quantidade exagerada de coco. Achei que tá gostoso, porque eu contei muito coco também. Fica difícil até de comer, fica parecendo uma cocada. Aí eu não gosto tanto. Mas achei que tá bem suave. Achei que você consegue sentir o coco. Não falta as casquinhas de coco, tá? As lasquinhas, né? O coquinho ralado não falta. É uma quantidade agradável, na minha opinião. Achei legal a massa ser escura. Achei que ficou bonito visualmente, assim. Mas não achei que a massa, por ser escura, tem um gosto diferente das outras massas, tá? Ela tá fofinha, tá macia, tá um pouco menos molhadinha. Talvez seja porque tem um coquinho, não tenho certeza. Mas achei um panetone muito bom. E ele tem o melhor preço do vídeo. Então, achei que o custo-benefício dele é excelente. Muito bom. É o meu primeiro lugar. Em segundo lugar, gente, pra mim, ficou o panetone de chocolate belga. Ele é muito bonito. Tem uma embalagem muito chique. E, assim, pra dar de presente, né? Faz presença, né? É uma coisa, assim, que a pessoa fica impressionada de olhar. Eu achei ele muito gostoso. Mas, gente, achei o de coco mais gostoso. E achei também o trufado. Que eu experimentei no primeiro vídeo que eu fiz da Cacau Show esse ano. Tá uma trufa mais gostosa, mais cremosa. Essa daqui é uma trufa mais durinha mesmo. Então, por isso, ele ficou em segundo lugar. Mas ele é excelente, tá muito gostoso. E se você gosta de trufa mais durinha mesmo, Esse daqui é uma boa opção, tá? E, por último, gente, em terceiro lugar, Ficou o panetone bendito cacau. Porque ele é de chocolate amargo, né? Ele tá muito bom, tá muito gostoso. Mas eu sou fã de chocolate ao leite. Não sou fã de chocolate amargo. Então, por isso, ele ficou em último. Mas ele é um panetone excelente, tá? Então, se você gosta de chocolate amargo, meio amargo, Acho que você vai gostar. Nunca experimentei a linha bendito cacau. Então, não tem como eu falar se ele é igual a linha, tá? Infelizmente, essa informação eu vou ficar devendo pra vocês. Como eu gosto mais de chocolate ao leite, Eu vou sempre no chocolate ao leite e nunca experimentei a linha bendito cacau. Mas ele tá muito bom. Eu acho que se você gosta de chocolate meio amargo, É uma boa opção, tá? Além da embalagem ser linda. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like pra mim. Se inscreve no canal. Compartilha com todo mundo. Porque me ajuda muito, tá bom? E eu quero crescer muito o meu canal. Pra continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Então, se puder, compartilha aí com o pessoal pra ganhar mais inscritos, tá bom? Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. E a gente ainda vai ter mais vídeos de quarentena esse ano. Porque ainda tem mais quarentenas pra experimentar. Até mais. Tchau, tchau.